E essa visão eu tive lá no Brasil, eu pude entender que eu estava lá no Brasil, que está vindo outra doença, porque o Senhor me mostrou que parecia uma doença, parecia uma doença de garrapato. Porque toda vez que o Senhor me mostra alguma doença, é porque está prestes a acontecer. Eu sempre compartilho com todos que quando o Senhor me dá uma visão assim, porque realmente está prestes a acontecer. A missionária Aiko do Japão tem sido usada por Deus para entregar tremendas profecias para o Brasil e também para o mundo. E Deus tem usado a sua serva para alertar a sua igreja. E mais uma vez, o Senhor entregou a sua serva um grande alerta para o Brasil sobre uma nova doença que está chegando no nosso país. Na visão, Deus lhe mostrou que esta terrível doença irá afetar muitas pessoas e alertou para a igreja estar orando, pois tudo isso que estamos vendo acontecer no mundo é o cumprimento da palavra de Deus. Povo de Deus, hoje quero estar compartilhando com todos de novo outra visão profética que eu recebi do Senhor. Essa visão eu tive antes de ontem. E eu quero estar compartilhando o que o Senhor me mostrou dessa vez, tão certo como o Senhor vive. Gente, o fim se aproxima. Se o Senhor está mostrando, Ele está permitindo que os seus servos estejam vendo o que está por vir é porque verdadeiramente o fim se aproxima, por isso precisamos estar despertos. Amém? Antes de estar relatando a visão que o Senhor me deu, eu quero estar compartilhando com todos esse versículo bíblico que se encontra lá em 1 Pedro 4, 7. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Ora, está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Olhem, povo de Deus, o Senhor está pedindo isso de nós, bom senso e que nós estejamos em todo tempo em oração, porque verdadeiramente em tudo está se cumprindo a palavra do Senhor. A cada dia, nós estamos vendo o que está escrito na Sua palavra, está se cumprindo. Por isso, temos que estar perseverantes na oração. Amém? Sem perdida de tempo, eu quero compartilhar com todos a visão que o Senhor me deu. E essa visão, eu estive lá no Brasil, eu pude entender que eu estava lá no Brasil e estava em um lugar e eu pude ver animais nesse lugar. Era um lugar bem bonito, mas era um lugar bem simples, como eu falei, eu não sei se era uma fazenda ou se era uma chácara, eu não sei, eu sei que era um lugar bem simples. E nesse momento, eu vi também uma moça, gente, eu prestei atenção, o que eu quero estar compartilhando com todos. Eu vi uma moça loira, alta, e quando eu percebi essa moça, ela estava com minissaia, eu olhei, a perna dela estava toda empipocada, estava toda como se fosse que tinha mordido algum bichinho nela, mas estava cheio, até as coxas, eu vi até as coxas, que estava tudo vermelho, assim, a perna dela. E nisso que eu vi, eu assustei, eu acordei, porque essa visão eu esteve em duas etapas, eu acordei, orando para o Senhor, assustada. Eu fiz uma pequena oração e voltei a dormir. E nesse momento que eu vi esses animais, eu despertei de novo, pela segunda vez eu despertei, e fiz minha oração e voltei a dormir. E quando eu acordei de manhã, eu fiquei pensando nisso que o Senhor me mostrou. Então, eu pedi para o Senhor em oração, para que o Senhor esteja me dando o discernimento, que é aquilo que eu tinha visto. No dia seguinte, eu compartilhei com o meu esposo, eu falei assim para o meu esposo, eu acho que está vindo outra doença, porque o Senhor me mostrou que parecia uma doença, parecia uma doença de garrapato. gente, parecia uma doença dos animais, porque o que eu entendi é que essa doença ia sair desses animais que estavam ali. E eu tive o discernimento que essa doença ia sair dos animais, né? Porque essa moça, ela estava toda empipocada, como eu falei, eu fiquei assustada com a visão que eu teve. Eu relatei para o meu esposo, eu falei assim, eu tenho uma visão assim, e eu acho que está vindo outra doença, o Senhor está me mostrando que está vindo outra doença, mas essa doença é de animais. Eu teve esse entendimento que era de animais. E aí, então, meu esposo, ele falou assim, vamos estar orando. E aí, então, em todo esse tempo, eu fiquei orando, pedindo para o Senhor, para o Senhor estar me revelando o que é aquilo que eu tinha visto, por que eu tinha visto isso, embora eu já sentia que era uma nova doença, que o Senhor estava me mostrando, e eu fiquei com isso no meu coração, com muito quebrantamento, orando para Deus, falando, Deus, que o Senhor venha e tenha misericórdia de todos. E como falei, eu pude entender também que eu estava no Brasil, eu estava lá. E, então, hoje, gente, eu estava lá no meu serviço, na hora da moça, como eu sempre compartilho com todos, eu acostumo ver as notícias, porque eu gosto de estar vendo o que o Senhor está sempre me mostrando, e o Senhor me confirmando, através das notícias que está passando. Aí, eu estava assistindo, assim, do nada, e lá no TikTok, aí, de repente, eu vi uma notícia, que é lá, no ocidente, parece que é no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Brasil, está saindo uma doença, e essa doença é de gatos, né, que eu vi essa notícia, que se falou assim, que vários países estão sendo infectados por essa doença. Gente, quando eu vi a notícia, eu não pude acreditar, eu fiquei assustada, falei assim, misericórdia, eu não estou acreditando, porque o Senhor tinha me mostrado que essa doença ia vir de animais, como eu falei, eu vi animais aí, eu vi gato, eu vi cachorro, eu vi cavalo. então, a hora que eu vi a notícia, eu fiquei impactada, no momento, eu mandei mensagem para o meu esposo, e falei com ele, você lembra da visão que eu teve? Pois é, eu estou assistindo uma notícia agora, eu até enviei o vídeo para ele, se vocês quiserem procurar, está lá no TikTok, gente, eu não posso trazer aqui o vídeo, para que eles não cortem o meu vídeo, mas eu quero que vocês assistam, que verdadeiramente, é assim como o Senhor tem me mostrado, eu tenho visto na notícia, fiquei muito impactada, pelo que o Senhor tinha me mostrado, e o Senhor estava me confirmando, tanto que, que quando eu teve a visão, eu teve o discernimento, que realmente, isso ia estar acontecendo, eu fiquei em todo o tempo, na verdade, já esperando, porque toda vez que o Senhor me mostra alguma doença, é porque está prestes a acontecer, eu sempre compartilho com todos, que quando o Senhor me dá uma visão assim, porque realmente, está prestes a acontecer, e é por isso que eu quero estar compartilhando com todos, vocês podem pesquisar, essa notícia, porque pela notícia que eu vi, parece que essa doença, já tem lá no Brasil, no Chile, no Paraguai, na Argentina, não sei também, parece que na Bolívia, mas gente, procurem ali, pesquisem, para vocês verem, que verdadeiramente, o Senhor me mostrou, e essa profecia, que o Senhor me mostrou, está acontecendo, já está acontecendo, no ocidente, então vamos estar orando, é mais um motivo, de nós estamos levantando, o clamor, orando para o Senhor, porque, como trouxe, esse versículo bíblico, final dos tempos, a palavra do Senhor, está se cumprindo, e nós, como filhos de Deus, temos que estar sempre, perseverantes em oração, amém? Eu deixo essa palavra, com todos, e eu quero estar, compartilhando também, finalizando esse vídeo, esse versículo bíblico, que se encontra lá, em Tiago, capítulo 5, versículo 8 e 9, amém? Sejam, e vós, igualmente, perseverantes, fortaleceis, o vosso coração, porquanto, a vinda do Senhor, está próxima, olha gente, mais um versículo, que nos fala, que a vinda do Senhor, está próxima, por isso, vamos estar, buscando o Senhor, vamos estar, orando, por tudo, que o Senhor, está mostrando, povo de Deus, despertem, não ignorem, as profecias, que vocês, puderem compartilhar, com o máximo, de pessoas, compartilhem gente, porque, isso, que o Senhor, me mostrou, é alarmante, porque, como falei, é um novo vírus, mas, esse vírus, vai vir de animais, esse vírus, vai estar vindo de animais, assim como o Senhor, me mostrou, tanto que, como eu relatei, eu sei, que estava lá no Brasil, porque eu vi a terra, a cor da terra, que era meio avermelhada, era um lugar, bem simples, era um sítio, é, uma chácara, eu não sei, mas, eu sei que era um lugar, bem, bem, bem simples, com animais em volta, então, o Senhor, já estava me mostrando, é, por isso, que eu venho aqui, com muito temor, e tremor, compartilho com todos, essa profecia, que se essa profecia, está se cumprindo, e, como eu já falei, pesquisem, para que vocês possam, realmente, ver, que verdadeiramente, quando o Senhor, me mostra, Ele sempre me confirma, e, por isso, que eu compartilho com todos, amém? Amados, como eu falei, passem para frente, essa é uma visão profética, e vamos estar, em todo o tempo, orando, buscando o Senhor, porque, não há nada mais a fazer, nós temos que, estar orando, pela nossa família, por todos, para que, antes que mais coisas, aconteça, a nossa família, também, possa ter encontro, com o Senhor, eles possam aceitar Jesus, e também, possam ter, a salvação, e, não somente, a nossa família, mas, todos, todas as pessoas, ao nosso redor, nós temos, que nos esforçar, para que, nós possamos, estar, até o último tempo, estar falando, da palavra do Senhor, não vamos esquecer, também, pelos países, que estão, em conflito, nesse momento, também, pelo Japão, eu peço, para todos, você, que não assistiu, a visão profética, que o Senhor, me deu, para o Japão, também, que você, possa, estar intercedendo, que, ele, tenha misericórdia, do Japão, também, e, os japoneses, também, possam, alcançar, a salvação, igual a nós, amém, povo de Deus, eu conto, com todos vocês, que, a cada dia, verdadeiramente, nós, possamos, estar firme, no Senhor, e, buscar o Senhor, na sua palavra, amém, Deus, abençoe a todos, que a graça, a misericórdia, do Senhor, esteja, sobre as nossas vidas, que, nunca, nos falte, o pão, de cada dia, e, a gente, se encontra, no próximo vídeo, amém, povo de Deus, por favor, eu peço, compartilhem, para todos, amém, tchauzinho, que Deus, abençoe, a missionária, Aico, e o nosso Brasil, fique, agora, com o recado, importante, da nossa irmã, Jéssica, para você, que está, precisando, fazer uma renda extra, de forma honesta, e totalmente segura, já pensou, em fazer, mais de mil reais, por semana, trabalhando em casa, apenas, com o seu celular, conectado à internet, este daqui, foi o resultado, do meu último mês, deixando claro, tá, que é um trabalho, honesto, nada de apostas, nada de jogos, nada de aplicativos, e, se você, também, deseja, viver, essa realidade, vou estar, disponibilizando, um mini curso, gratuito, para você, aprender, a ganhar dinheiro, com a internet, no final, desse vídeo, vai ter um link, num comentário, fixado, com o meu, whatsapp, clica lá, me chama, que eu te explico, tudo, tudo,